Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jean, do JNCraft. Esse aqui agora é Gangster Vegas Jean, né? Nome agora. Desse jogo aqui vai ser Jean Vegas, tá? Bom, eu tô pensando em gravar um pouco desse jogo, né? Mas ainda tem Minecraft. Só que eu quero fazer uma coisa. Vou fazer essa arma na minha aqui. Vou matar as caras. Dois tiros, doido. Dois tiros, velho. É doido, cara. Ficou no chão. Vou correr atrás daqui. Olha, olha, olha. Apretei uma maletinha ali, ó. É o cara da maleta, ó. Pera. Sai daqui, velho. O cara é tu, doido. Vai abrir, ó. Hihi. Vai me perder. O cara tá correndo até agora. Eu acho que vai falar... Pera. É porque vai... É porque vai ficar dia em dia, pessoal. Aí, né, gente? É... Vou deixar esse... Vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Fui! Fui! E...